Comprei couscous, chapéu de coro cangaceiro e um bodi. Brincadeira, agora vamos ver a verdade. Oi, gente, Vixi Maria, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, eu sou o Rorsinha, que estuda português e... Minha viagem para o nordeste foi maravilhosa. Eu, Noé, assim... Eu fiz vários vídeos e eu espero que vocês assistiram já todos eles, linçóides maranhenses, João Pessoa, São João Campina Grande, memórias para a vida inteira. E como uma verdadeira turista legitima, eu comprei um monte de coisa aleatória. Comida, roupas, alimentos, bebidas. Foi muito difícil sair do nordeste, sabe, sem comprar lembrancinhas e não só as lembrancinhas. Na verdade, eu comprei até várias coisas esquisitas. Não quis dizer esquisitas, mas com certeza vocês vão se surpreender com a minha escolha. Então, hoje eu vou revelar para vocês o que uma russa adorou tanto que não poderia sair do nordeste sem comprar, sem levar comigo. Acho que vocês vão rir muito. Vai ter muita coisa. Então, pode ser durante o vídeo, você pode esquecer de deixar like para esse vídeo, se inscrever no canal. Então, pode já deixar like agora, para estar de folga o resto do vídeo e assistir com calma. Os likes e comentários são muito importantes para o canal, para engajamento. E ajuda muito para a gente a chegar finalmente a um milhão de seguidores. Ele está chegando já, já. Vamos comemorar. Uhul! Acho que já tive suficiente tempo para deixar aquele likezão. Bora abrir essa caixa. R$ 20,00 com a caixa misteriosa do nordeste. Então, o nordeste é uma terra rica, não só em natureza, mas em coisas que eu não encontro nos outros lugares. Por exemplo, isso. Olha, essa coisa. Nunca nem vi. É um tipo de refrigerante que eu comprei lá no supermercado, tipo normal, geral. São Geraldo. Que caramba esse São Geraldo. Refrigerante de caju, 5% de fruta. Refrigerante de caju. O que seria um refrigerante com suco de caju? Uma peça muito rara. Comprei toda empolgada para provar depois. Agora é quentinha, mas vamos deixar para depois. Mas, gente. De caju? 27 anos da minha vida, antes de chegar para o Brasil, para mim caju era noze. 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 São noze. São nozes. Castanha. E pronto, nada mais, nada menos. Que existe uma fruta. Que essa fruta tem carne. Que até dá para fazer suco dessa fruta. Tudo isso é um mistério. Mas brasileiros foram ainda mais longe. Até existiria refrigerante. Essa fruta. Claramente isso é uma coisa que não existe. Na Europa, na Ásia, lá os russos nem sabem o que que é. Tô babando. E se existisse, então ela não tem preço. Maravilha. Outra coisa. Eu comprei páprica doce. Legal. Bem louco. Vocês vão me dizer que tem páprica doce no Brasil inteiro? Porque eu comprei lá. Eu achei barato. 50 reais o quilo. E ela estava muito atraente. Empolgante. Outra coisa. É um acessório. Hum... Dá como abrir isso? Vamos ver. Opa. Caraca, até o preço está aqui ainda. Vou mostrar, né? Tudo de verdade aqui. Eu não sei como se chama esse negócio. Olha, aqui tem uma concha. Olha isso, por favor. Paguei 25 reais. Tudo isso? Para o gringo é sempre mais caro, né, gente? Então, pelo que eu entendi, essa coisa é natural. Então, aqui tudo natural. É muito lindo. Eu, quando vi, me apaixonei na hora. A diversidade dos acessórios no Nordeste, acessórios conectados com mar, conchas, estrelas, peixes, tudo isso. Conchas, diferentes tipos de conchas. Absurdo. Cada um vai achar alguma coisa que gosta. Eu amei esse. Mais uma coisa. Uoooooooh! Esses brincos. Caramba da minha vida. Eu estou super na vibe tropical, galera. Caramba, ele é só tão lindíssimo. Já tenho que esquecer. Se vocês acharam que 25 reais é caro, não se preocupe. Primeiro gringo que eu conheço que vai chegar no Brasil, eu vou falar 100 reais. Mas ele vai comprar e ainda me dar uma gorjeta pensando que é barato. Porque essa coisa não pode custar tal barato de 25. Vou vender para um gringo, né? Também no Nordeste, eu vi muito esse tipo de tecido. Que eu não conheço muito. Mas fiquei apaixonada pelo toque de artesanato. Alguma coisa natural. E comprei um tapete. Está ótimo o tapete, né? Achei muito chique. Muito único. Gostei. Na verdade, comprei dois. O segundo já está usando desde o primeiro dia que voltei. É bem perecido, né? Igualzinho, velho. De novo, não sei o nome de tecido. Não sei que técnica é essa. Se é uma coisa local. Nunca vi antes. Gostei bastante. Pode ser você se está se perguntando. Mas sim, eu comprei louro. Às vezes sinto dificuldade de achar. Especialmente nessa quantidade. Os russos adoram louro. Eu uso louro para todas as sopas. Eu faço muita sopa. Toda coisa que é fervida, eu uso louro. Então, quando vi essas sacolas gigantes com louro no Nordeste, pensei... Vixe Maria, barra, eu compro. Cala a avó que pega o dinheiro. Também tem várias roupas. Com estampas muito coloridas para uma rusa. Olha esses shortinhos. Caramba da minha vida. Onças bem na bundinha. Roupa. Olha essa roupa da tigresa. Se minha mãe vai me ver, ela não vai acreditar. Eu nunca usei uma coisa tão colorida na vida. Quando eu fiz passeio em Paraíba, na Praia Jacaré. Lá na Praia Jacaré, gente, tem tanta coisa. Por um preço muito justo. Tem que falar a verdade, né? Os preços no Nordeste são mais agradáveis do que nas várias outras regiões do Brasil. Então, eu já aproveitei e usei momento. E toda a roupa de verão, praticamente, olha só isso. Um top. Mais um top. Calças. Queria dizer calcinhas. Como dizer pequenas calças? Mas calcinha é outra coisa, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Maravilha. Pro verão, tecido levíssimo, perfeito. Mais um top. Parece que alguém se empolgou. Uh, mais coisas, acessórios. Hum, mar. Já quero ir pra praia caramba da minha vida. Isso, o que que é isso aqui? Ah, haha. Gente, não aguentei. Me joguei na cultura brasileira geral. Não é perfeito isso, né? Fofoca? Aceito. Será que eu gosto de fofoca? Não, não gosto de fofoca, não. Que fofoca. Bolo de rolo não pode faltar, não. Olha, isso. Eu peguei de doce de leite. Tive tantos sabores. Ah, goiaba, chocolate. Mais acessórios, né? Ah, essa com pedra. Vixe Maria. Que demais. Isso é muito lindo. E muito chique. Muito elegante. Muito estiloso. E esse tecido, essa corda, também uma maravilha. Mais uma. Olguinha, você se empolgou geral no Nordeste, sabe? Estrelinhas, conchas. Búzios. Isso se chama Búzios. Eu aprendi. Coisa... Que eu não lembro. Doce de caju. Todos os produtos de caju me absolutamente deixaram com boca aberta. E... Isso eu nunca provei. Vou comer depois. E falando em caju, vários tipos de castanha de caju. Gente, agora tô pensando que deveria comprar mais. Lá na loja parecia que eu tô uma gringa louca completamente. Castanha de caju com coco. Castanha natural. Torrada com sal. Castanha com banana. Meu Deus do céu. 60 reais o quilo. Eu achei barato. Onde mais eu vou comprar isso com esse preço gostoso? Tô babando. E você está babando olhando pra minha camiseta? Isso é novidade na loja Olga do Brasil que vocês podem garantir e comprar pra você agora mesmo. Gente, eu tô tão feliz de anunciar o lançamento de nova coleção boneca russa. Isso é uma coisa completamente exclusiva. Uma verdadeira artista russa desenhou para o canal Olga do Brasil duas versões dos bonecas russos matrioshka. Uma é clássica, linda, russa, aquela bonequinha do museu. E outra versão moderna, tropical, com toque de bronzeado. Matrioshka brasileira. Olha ela, por favor. Eu pedi botar nas mãos dela a coxinha. Ela está comendo coxinha. Essa matrioshka sou eu. Literalmente. Uma boneca russa, mas com alma muito brasileira. Como esses óculos. Castela de Odama. Eu adicionei porque é a minha planta favorita no Brasil. Isso eu estou usando o masculino já. Mas já tem baby look, já tem regatas, branca, preta, white. Nos cores mais estilosos, mais clássicos que destacam essa estampa. Todo mundo vai perceber você na hora, gente. Não perca tempo. Vai para fazer pedido na loja agora mesmo. Essa coleção vai estar disponível por um tempo limitado. Então, melhor correr, eu juro para vocês. Aliás, tem como estampa grande, mas também tem como estampa pequena aqui, mais discreta do ladinho. Essa bonequinha russa aqui. Tô apaixonada. Hum, hum, hum. É também masculino, tamanho G, com o logo da loja nas costas. Então, é uma raridade de verdade. Aliás, que calor, caramba, da minha vida. Uau! Se prepara com antecedência. Para verão. Para tomar aquela gelada num cupo térmico que perfeitamente vai segurar a temperatura. Todos os produtos com frases clássicos do canal, copos, camisetas, regatas, moletons, está disponível agora mesmo. Acesse oldodobrasil.com e entre na vibe da nossa família. Depois, não esqueça de marcar no Instagram da loja para eu fazer repostos. Quero ver tu sorrir, quero ver tu contar. Cantar? Cantar? Contar é falar. Cantar? Tá difícil esse português. Mas vamos continuar. A gente tem aqui mais roupa, claramente, não pode... Nossa, essa roupa tem uma história diferente. Na beira-mar, em João Pessoa, eu encontrei um senhor de uns 70 anos, rolando alguma coisa lá, fazendo, preparando, e tive muita roupa ao redor dele. Aí, cheguei e perguntei, bom dia! Bom dia! Que coisa linda que você está fazendo. Aí, ele me representou os vestidos que ele faz com suas próprias mãos, com as tintas naturais. Então, isso foi completamente branco e ele fez esse milagre. Olha que lindo! Parece a própria água do mar brasileira, né? Gente, ele era tão carinhoso, tão amigável. Sabe aquele nordestino que fica no seu coração? Aí, eu não aguentei. Comprei vestido como ele! Na verdade, comprei duas, só que outro peguei completamente preto pra ter alguma coisa pra sair à noite, mais elegante. E uma coisa pro dia! E esse vestido do senhor, da beira-mar do João Pessoa, gente! Virei brasileira, é ou não é? Gente, tá muito brasileira com essa roupa, não é? Com costas abertas! Ou preto? Pretinho? Mais uma calça! Oh, isso é muito lindo! Como se chama? Brincos, brincos. Vocês já entenderam, né? Eu falei sério que é a Castelo de Adam, minha planta no Brasil favorita. Geleia, caldo de mocotó tradicional. Seu Deus, você sabe o que é isso. Vou provar depois, te conto. Uh, que coisinha! Tá, não é publi. Mas é minha bombom favorita no Brasil. E no sudeste ou no sul do Brasil? Eu não achei. Garoto, me patrocina. Vem garu safado crocante. Garoto, me manda e-mail, me patrocina. Me paga meus cinco reais! Caramba da minha vida, tem um monte de comida. Vamos combinar assim. Depois eu faço um vídeo provando todas essas coisas. Porque tem muita coisa pra provar, olha isso. Naquele dia, quando eu tava gravando vídeo no supermercado nordestino, claro que eu me empolguei com tanta coisa diferente que eu encontrei lá. Pipoca com amendoim! Eu não acredito que isso existe. Isso tem que ser provado. Pipos! Vitaminado! Ah, queijo! Aquele salgadinho saudável, porque tá com vitaminas, né? Isso, o que que é isso? Bah, oh, esse também é alguma coisa chocante. Bara de tapioca com doce de leite. Não entendo o que que é. Oh, isso me uma amostra recomendou muito. A folhada doce. Sertanejo. E o que que é isso? Abacaxi com macadamia. Bara de cereais. Cereais com abacaxi e macadamia. Caraca! Próxima compra do nordeste é do Maranhão. Por favor, prometa não rir. Ao final, sim. Sou ainda um pouquinho gringa. Por isso você não inspirou, fala a verdade. Mas é uma coisa maravilhosa, vocês não acham? Deus me defederai. Fala sério, eu fiquei apaixonada na hora. Aqui não tem nenhum elemento de plástico. É um artesanato completo, madeira, dentes de piranha, algumas nozes, aqueles nozes, penas. Isso é alguma coisa... Pele de peixe, não sei como se chama em português. Em russo é tchishuia. Aqueles lâminas de... que peixe tem na pele. Eu não sei no português o nome dessa coisa. Mas olha o tamanho. Então eu fiquei completamente apaixonada. E agora nenhum espírito mal não vai entrar na casa com certeza, não é? Vou botar na minha porta, de lado de fora. Assim o síndico vai ter menos perguntas pra mim, né? Essa vai ser a minha melhor ficarice. Gente, coisa exclusiva, super rara, adoro. Aliás, também eu tenho Instagram, TikTok e outras redes sociais onde eu estou postando ainda mais conteúdo pra vocês. Que não aparece aqui no YouTube. Então procura a Olga do Brasil. Beijos. Então, o que achou das minhas compras? Uma melhor do que a outra e eu não queria sair do Nordeste sem tudo isso. Pronto, acho que é isso. O vídeo acabou. Vai fazer as compras na loja Olga do Brasil. Matrioshka russa ou brasileira? Vai ser muito difícil de escolher. Beijo no coração. Tchau, tchau.